Um asteroide do tamanho de um ônibus passou raspando ontem, dia 26, em nosso planeta. Essa foi uma das maiores aproximações já registradas, informou a agência espacial americana, a NASA. Olá pessoal, eu sou a KelTube e vamos a mais um vídeo informativo aqui no canal. Antes de trazer a notícia, gostaria de pedir o seu like. E se você gosta do conteúdo do canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. O asteroide 2023 BU, descoberto recentemente pelo astrônomo amador Gennady Borisov, passou sobre o extremo sul da América do Sul, por volta das 21h29, horário de Brasília. Em seu ponto máximo, o asteroide chegou a apenas 3.600 km da superfície da Terra, uma distância mais próxima do que muitos satélites geoestacionários que orbitam o planeta costumam ficar. A descoberta aconteceu no sábado, dia 21, a partir de um observatório na Crimeia. Graças ao trabalho do astrônomo amador Gennady Borisov, que já havia detectado um cometa interestelar em 2019. Em seguida, dezenas de observações foram registradas em observatórios ao redor do mundo. O Sistema de Avaliação de Risco de Impactos Colts da NASA rapidamente descartou a possibilidade de impacto do asteroide na Terra. Apesar de poucas observações, o Borisov já foi capaz também de prever que o asteroide se aproximaria de maneira extraordinariamente da Terra, mas sem risco nenhum. De fato, esta é uma das aproximações conhecidas mais próximas de um objeto da Terra já registrado, acrescentou o especialista. Porém, mesmo que os cálculos estivessem equivocados, a humanidade estaria a salvo, de acordo com os cientistas. Então, pessoal, essa daí foi a finalização da história do asteroide, que ficou muito falado e com muita expectativa do que iria acontecer com a passagem dele pelo nosso planeta. Graças a Deus sobrevivemos a mais esse problema e estamos aqui para contar essa história. Eu vou ficando por aqui e te aguardo no próximo vídeo.